É, eu sei que você já tá bravo de falar de Pablo Marçal e de Ricardo Nunes, mas é a bola da vez. Essa confusão que tá acontecendo, você pode achar que é só uma briga por causa da Prefeitura de São Paulo. Você tá muito enganado. Isso tem tudo a ver com 2026 e dali pra frente. Mostra um novo retrato daquela política que você não conhecia. Eu vou até começar fazendo uma pergunta pra você que o antagonista fez. Bolsonaro é um cabo eleitoral ruim ou Nunes quer um produto complicado? A minha resposta é simples. Depois que você inscrever, curtir e compartilhar, eu vou te responder, tá bom? Vamos lá. Quem que não quer o Bolsonaro como cabo eleitoral? Falar que o Bolsonaro é um cabo eleitoral ruim só se for pra esquerda. Porque qualquer um quer o Bolsonaro como cabo eleitoral. Não é à toa que o Marçal tá quase implorando, mendigando por atenção do Bolsonaro. Entretanto, tá rolando um conflito e vocês sabem, o alvo principal aqui, o motivo do conflito, Carlos Bolsonaro, que já até escreveu nas redes, mostrou que tá todo enciumado com o Pablo Marçal. Isso aí ninguém discorda. Mas enfim, por que que eu parei pra fazer essa análise com vocês? Vamos entender tudo o que tá acontecendo. Por que que eu tô empolgado com a candidatura do Pablo Marçal? Hoje o Adrilli Jorge já declarou apoio ao Pablo Marçal. Muita gente, fiel ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, começou a falar, olha, capitão, eu sou bolsonarista, eu sou fã seu, mas eu não vou fazer o que vocês estão pedindo. Você nos ensinou a pensar. O jogo tá apertando. Mas o mais interessante que eu tô gostando é ver a esquerda desesperada com o Pablo Marçal. Deixa eu te explicar uma coisinha. A esquerda não tá desesperada com o Ricardo Nunes. Ela tá desesperada com o Marçal. Vamos ver uma publicação do Estadão? A Eliane Cataneda, maior defensora do Lula que eu já vi. Olha o que ela escreveu. Diante da perplexidade geral, setores da esquerda, inclusive do PT, já se perguntam se não seria melhor para o Boulos disputar contra a aventura Pablo Marçal do que contra a caneta do Nunes. Memória muito curta, porque foi assim que o, olha só o esquerdismo dos jornalistas, abre aspas, que o inadmissível, absurdo Jair Bolsonaro chegou à presidência. Depois dessa, só nos falta um tipo como o Pablo Marçal na prefeitura de São Paulo. Eu fico pensando, como é o tipo Pablo Marçal que esse pessoal da esquerda fica questionado? É um cara que saiu da pobreza, conseguiu milhões, gera muitos empregos, não fica dependendo de verba pública para falar bem do governo. Vocês já pararam para pensar como é que a esquerda tem uma visão deturpada? E tá incomodando muito. A Veja também deu uma nota contra o Pablo Marçal. A política da lacração. A disputa pela maior cidade do país tem um tom inegável de nacionalização, é o que eu acabei de falar para vocês, sendo vista como uma espécie de tiratema entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Respectivamente, os principais cabos eleitorais do deputado federal Guilherme Boulos e do prefeito Ricardo Nunes, que tenta a reeleição. Nas últimas semanas, no entanto, um barulhento outsider bagunçou a disputa por São Paulo. E é isso que eu tô gostando. O cara é barulhento. É isso que eu gosto. É um milen da vida. Pablo Marçal, do PRTB. Pouco conhecido até então no mundo da política e apoiado por um partido pequeno, ele não era levado em conta até começar a chamar atenção e ganhar espaço. Mesmo com propostas exóticas, como a de construir um teleférico para melhorar o trânsito, conhecimento raso sobre a metrópole e uma extensa ficha de rolos na justiça, são mais de 100 processos, o coach virou um competidor sério e se tornou o que mais que um fenômeno local. Vocês entenderam o quanto que ele tá incomodando o sistema? O sistema tá fazendo exatamente como o Bolsonaro, revirando a vida todinha pra atacar. E hoje o sistema fala, não, 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 prefiro o Nunes. O sistema prefere o Nunes. Tá. Vocês viram que é a política da lacração. Mas a Tabata, ela não pode ser considerada uma baixo nível, como o Tarcísio chamou Pablo? Tabata pega o código de Pablo Marçal. O que a Tabata tá fazendo? Você não sabe? Eu te conto. Deputada federal já tinha conseguido expor os limites do ex-coach, com apenas duas perguntas no primeiro debate na capital palista. E, até agora, se apresenta como a única disposta a enfrentá-lo frente a frente. Olha só, a Tabata é corajosa. Ela quer se enfrentar de frente a frente. Afinal, Pablo Marçal joga baixo. Opa. Olha o que a Tabata Maral falou. A Tabata Maral associa a Marçal à cocaína e ao PCC, em peça de campanha nas redes sociais. A deputada Tabata Maral, candidata à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024, publicou nesta sexta-feira um vídeo em suas redes sociais, relacionado, relacionando, aliados do empresário Pablo Marçal, PRTB, ao PCC, primeiro comando da capital. Opa! Se fosse contra o PT, você tomava multa pesada, viu, Tabata? Mas aqui você está associando outro partido. O outro pode. Afinal, é um nanico. E deu atenção para o Pablo Marçal. Então, está tudo bem. Mas, espera aí. Não é isso aqui que é jogo sujo, que eles estão falando que é uma baixaria? Ah, tá. A Tabata pode, né? Sabe o que eu estou gostando? É o quanto eles estão desesperados. Enfim, Marçal deu a resposta. Marçal chama de bandidos, aliados do PRTB, suspeitos de elo com o PCC. O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, chamou de bandidos os integrantes do seu partido, suspeitos de ligação com o primeiro comando da capital. Em Sabatina, na TV Record, nesta sexta-feira, o influenciador disse que partido é aquela coisa que mais atrapalha e que, se pudesse, se candidataria sem partido. Áudios divulgados pelo jornal Folha de São Paulo, mostra o presidente nacional do PRTB, conhecido como Avalanche, dizendo que mantém relações com integrantes do PCC. Pois é, não é só o PRTB, não, tem mais partido. Se investigar a fundo, vocês vão achar muitos outros, muitos outros. Teve um caso recente agora de uma vereadora que foi pega. Mas a grande questão é a seguinte, o Pablo Marçal chegou, chegou para incomodar. Eu gosto de gente que incomoda. Eu estou gostando de ver. Não quer dizer, eu, ah, você vai ser marçalista? Não. Vou fazer questão de criticar e cair de cima do Marçal se o Marçal começar a dar uma de João Dória. Pode ter certeza, mas vamos ser sinceros até aqui. Até agora, quem teve um discurso firme e forte da direita foi o Marçal, não o Nunes. Motivo pelo qual eu estou discordando veementemente dos ataques da turma do bolsonarismo contra o Marçal. Afinal, o alvo não era para ser o Boulos? Não era para juntar forças contra o Boulos? Se tem um candidato agora com potencial de vitória, não era se aliar a ele? Imagina Marçal e Bolsonaro juntos. Ninguém segura. Ou a ideia não é só atirar o Boulos? Tem alguma coisa por trás. Tropa de choque bolsonarista ataca Marçal após atrito com o Bolsonaro. Após troca de farpas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, vamos corrigir isso aqui. Foi o Carlos Bolsonaro, não foi o Bolsonaro. A tropa de choque bolsonarista das redes sociais começou a campanha de ataques ao influenciador em defesa do atual prefeito Ricardo Nunes. Peraí, vocês não entenderam errado, não. Atacando o Pablo Marçal em defesa do Ricardo Nunes. Torcendo para o Pablo Marçal fora. Tira ele. Você sabe por que que o Pablo Marçal ainda não está fora? Vou te falar por quê. Porque se o Pablo Marçal for retirado mais uma vez depois da repercussão que tomou essa prefeitura de São Paulo, ele vai ganhar mais força. E ninguém quer isso. O sistema não quer. Ninguém quer. A galera da esquerda não quer. E o bolsonarismo também não quer. Vocês sabem quanto eu sou fã do trabalho que o Tarcísio de Freitas está fazendo. Mas o Tarcísio, nessa eu não estou com ele não, não concordo não. O Tarcísio disse que a rejeição ao Pablo Marçal deverá crescer muito. Meu amigo, só se acontecer alguma coisa bem semelhante ao que aconteceu em 2022. Porque eu duvido muito, a não ser que aconteça alguma coisa muito maluca também. pode acontecer. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou na tarde de sexta-feira que a rejeição ao candidato empresário Pablo Marçal pela disputa pela prefeitura de São Paulo deverá crescer muito. Eu imagino que eles não estão vendo as urnas e não estão vendo os comentários das suas próprias redes sociais. Eu tenho certeza que nenhum deles estão vendo. Hoje o Hélio Lopes fez uma publicação com críticas ao Pablo Marçal. Não tinha um comentário de apoio ao Hélio Lopes. Todo mundo falando olha, eu amo o Bolsonaro, eu sou o Bolsonaro roxo, mas ele me ensinou a ter liberdade. Olha, eu quero o Bolsonaro bem demais, mas nessa aqui eu não estou com o capitão, ele está errado. Desculpa, vocês não vão conseguir fácil reverter isso aí não. Até porque vocês estão defendendo o candidato do sistema. É a dobradinha. Vocês estão jogando para o povo, para o povo acreditar que o Alckmin e Lula é direita contra a esquerda. Ninguém quer dar marcha ré. Ninguém quer voltar lá atrás e ver o teatro das tesouras, não. Eu vejo o pessoal aí falando, ah, o teatro das tesouras. Para quê? Para no final das contas colocar isso de volta? Todo mundo sabe que o Nunes é teatro das tesouras. E é uma decepção ver o Tarcísio apoiando isso. É uma decepção ver o Bolsonaro apoiando isso. Simples assim. Esperava que o Bolsonaro só ia falar, olha, eu me comprometi, está aí no segundo turno, quem for para o segundo turno contra o Boulos, eu estou lá. Igual o Nicolas Ferreira falou. Mas o jogo não parou por aí, não. Depois que o Pablo Marçal falou, olha, meu problema não é com o Bolsonaro, é o Carlos Bolsonaro, e aí chamou o Carlos Bolsonaro de retardado. O Carlos Bolsonaro decidiu processar o Marçal após ser chamado de retardado. Pois é, se o Pablo Marçal fala o que quer, às vezes também vai tomar processo. Está certo, Carlos. O vereador carioca, Carlos Bolsonaro, decidiu processar o Pablo Marçal por crimes contra a honra após o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo disparar ofensas contra o parlamentar. A decisão foi anunciada pelo próprio Carlos nas redes sociais nesta sexta-feira, horas após o Marçal chamar o vereador, entre outras coisas, de retardado mental e estúpido. Abre aspas, acionarei a justiça através do meu advogado Antônio Carlos devido a crimes contra a minha honra, injúria e difamação cometidos por Pablo Marçal e também para provar as inverdades ditas em recentes oportunidades. Não posso deixar que tais desinformações criminosas que discurso parecido com o PT, hein? Não posso deixar que tais desinformações criminosas sejam levadas adiante prejudicando a todos como temos visto há ano. Escreveu o vereador. Daqui a pouco está defendendo o inquérito das fake news? Será? Olha só, está certo. O Pablo Marçal não tem que ficar ofendendo ninguém. Assim como o Carlos Bolsonaro não tem que ficar respondendo em nome do pai, né? Caçando briga e atrito, não. Imagina se com a ação do Carlos Bolsonaro ou da turma do Bolsonaro o Pablo Marçal cai. O PT vai rir de orelha a orelha, o Marçal fica fora, a reputação dos Bolsonaro vai no chão e o Boulos agradece obrigado. Ou será que não? Será que eu estou errado na minha análise? Se eu estiver errado faça o favor de falar não Sandro essa briga aí não favorece o PT não. Se eu estiver errado você pode falar não, essa briga aí não favorece o PT. Se por um acaso essa briga continuar e uma ação criminal for aceita se o Carlos Bolsonaro entrar com impugnação e tirar o Marçal o PT não vai achar nada ruim. Será? Ah, duvido. Então assim o que a gente vê aqui é que se tornou uma tremenda baixaria, né? e nessa aqui eu vou falar o bolsonarismo está errado e muito e muito. Agora outro ponto que a gente entra aqui é o Pablo Marçal não foi na entrevista do Paulo Figueiredo hoje eu vou te falar realmente eu concordo com o Marçal e estou começando eu até falei que o Marçal estava errado porque o Paulo Figueiredo não tem não tem não tem passaporte não poderia estar aqui o Pablo Marçal errou mas agora eu já estou começando a mudar de posicionamento realmente o Paulo Figueiredo atacou demais né? O Marçal falou não eu podemos remarcar a entrevista agora para que eu vou entrar nesse assunto espinhoso se o que eu estou disputando é a prefeitura de São Paulo eu não vou entrar nesse assunto eu sei o tamanho do inimigo que eu estou enfrentando o Marcos Sinta escreveu exatamente sobre isso não tenho a menor ideia do que pensa Pablo Marçal mas para mim a recusa dele em entrar em dividida com Alexandre Moraes é demonstração de inteligência coragem de argúcia estratégica reconhecer a força e o poder destrutivo superior do adversário não é covardia mas sabedoria que preserva a própria integridade e permite chegar ao objetivo desejado no caso prefeitura de São Paulo exatamente ou vocês esqueceram que o Tarcísio de Freitas falou que com o Moraes você não briga com ele você se junta a ele e eu fui o primeiro a falar não o Tarcísio está certo vocês querem que ele o que como governador de São Paulo entre em confronto direto ah mas a Marina Silva escreveu lá impeachment de Alexandre de Moraes tá deixa seu Marçal a Marina excepcional é a melhor mas não vai ganhar todo mundo sabe disso todo mundo sabe disso Carlos Bolsonaro tentou até jogar não agora eu vou apoiar a Marina Silva porque sabe que não vai ter o apoio da Marina Silva vai dividir né e aí final das contas sabe que a maioria das pessoas vão tentar ir para o Nunes né que eles estão pedindo só que não vai tá saiu uma pesquisa essa pesquisa foi divulgada até por Luiz Barsi na verdade é a mesma pesquisa que divulgou que o Pablo Marçal está em segundo logo depois do Boulos né a frente do Nunes mas se fosse no segundo turno se fosse no segundo turno esta pesquisa pesquisa Ricardo Nunes ganharia de Boulos no segundo turno Marçal perderia você tem que entender o seguinte a própria Natuza Nery e eu não posso colocar mais porque eu já estou com dois strikes mais um acabou meu canal mas a própria Natuza Nery ela fez um vídeo o pessoal da Rede Globo parecia até que estava comemorando né o Marçal ter passado o Nunes porque ia ser uma briga que ia dar força para o para o Marçal digo Marçal não Boulos né então comemorando porque quem vai se beneficiar com isso no final das contas é o próprio Boulos dentre as estatísticas uma coisa interessante os evangélicos preferem muito mais votos para o Marçal do que para o Nunes né evangélicos puxam voto para Marçal que supera Nunes entre os fiéis olha eu não vou poder colocar aqui para vocês mas cara teve um comentário aqui que foi impressionante do do jornal Braido né então sem autorização deles eu não posso utilizar mas eu posso comentar cara a análise dele foi impecável ele falou o seguinte ó não consigo acreditar diz Lohan sobre apoio ao Nunes olha o que que eles escreveram Nunes apoiador do Lança Leite é o Lancelote viu o padre Lancelote comentando os absurdos em apoiar o atual prefeito de São Paulo o apresentador Lohan Lima falou sobre o apoio de Nunes ao famoso Lancelote você também apoiaria o Nunes? o Nunes saiu em defesa do padre Lancelote contra o Rubinho Nunes você lembra quando ia ter a CPI né contra o padre Lancelote pois é foi o Nunes que foi lá e conversou com a Assembleia com a Câmara e falou não, não acaba com isso não quero que mexa com o padre Lancelote ele também falou que tem um 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 programa é da da Prefeitura sei lá o que de todes ah programa é computador para todes alguma coisa assim também que foi uma secretária de educação esquerdista que tomava conta da Prefeitura de São Paulo então assim cara falar que o Braido não é não é uma uma um jornal que sempre apoiou o Bolsonaro e que agora está indo contrário a eles é mentir para a realidade então assim Bolsonaro está perdendo muito capital político para defender o Nunes ninguém está entendendo o porquê essa é verdade obrigado pessoal desculpa umas falhas que teve aqui no meio do vídeo tá mas enfim até o próximo editorial tô meio chateado com algumas coisas aí tá abraço pessoal fica com Deus e até a próxima tchau 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 tchau